Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Brasil varonil! Ai, mãe, que bafinho! Olha só o que comprei na Dafit, uma panela de pressão elétrica. Confesso que eu nem sabia que tinha, gente. Se eu sabia, esqueci. Foi indicação da Kumarini e da Marielle, porque vocês assistiram o último vídeo? Viram que essa minha panela de pressão, ela tá vazando. Provavelmente é a borracha, mas a gente não recusa um produtinho novo pra testar, na verdade. Olha só, ela tem a capacidade de 4 litros, é 110 volts, segura e econômica. Eu acho que é legal pra quem tem medo de usar panela de pressão. Inclusive, eu acho que foi por isso que elas me disseram. Falaram que, tipo, quem tem medo de panela de pressão, a elétrica não tem xabu. O que eu vou fazer? A gente vai testar junto, igual a gente fez conspirador. Porque, né, aqui a gente cria conteúdo com tudo que aparece pela frente. Vamos falar um pouquinho aqui do Bob. O Bob tá fazendo o quê? Ele tá pegando a torta de frango pra comer. Ô, Bob, você tá muito feliz que vai comer uma torta? Tô. Beleza. Como que eu vou abrir com esse gato subindo aqui? Ó, lindo. Não dá. Vamos fazer um unboxing, gente, pra ver como que ele vem embalado. Desculpem pelo barulho. O Manuel não respeita ninguém. Gente, eu tô muito querendo adotar um quinto gato. Preto, macho. O Bob não quer. O Neném quer um irmão, amor. Quem alimenta 4, alimenta 5. Ele tem irmãs, olha ali, ó. Olha os irmãozinhos dele. Onde come 4, come 5, Bob. Se eu não tivesse insistido, a gente nunca teria pitúnia ou nenéu. Pois é. Então. Mas eles fazem a gente muito feliz. É a minha vida esses gatos aqui. Cara. Olha que a minha torneira, mano. Abre pra ela, vai de saco, Aria. Elas querem participar todo custo dos vídeos. Abre limão, é que é a água? Tá. Ai, arrombadinha. Mas não tem como tomar. Olha como que tá aqui a situação. Não dá, filha. Sou o gato de botas, valente. E de fato, o gato de capa, espada e chapéu. Tô aqui, ó. Nunca vi um gato que quer tanta água da torneira que nem você. Essa é... Eita, ela é grande, hein? Olha. Olha que bonita, gente. Nossa. Abrir, fechar. Ah, tá. Que legal. Ela tem essa tampa aqui, ó. Aí dentro veio... Veio essa colher aqui. O que é isso que eu não tô entendendo? Veio um medidor aqui, umas coisas. O que eu vou fazer? Vou botar um feijão de molho e daqui a pouco eu vou voltar pra gente usar ela de fato. Mas, esse foi o unboxing da nossa panela de pressão. Bem bonita, viu? Ó, gente. Meu feijãozinho preto ficou de molho o dia inteiro, tá? Então, o que eu farei aqui? Já liguei aqui o negócio na tomada. E vou botar o feijão aqui. Tô fazendo mesmo assim, no instinto, viu? Porque eu não tenho nada muito, não. Ele vem com... Aqui, ele vem com o medidor. Sei. Tem queijo umas 10 vezes isso daqui pra fazer sentido. Não, não vai dar certo. E tem meio quilo de feijão. Vou colocar só mais um pouco. E, ó, dentro da panela, ele diz aqui, ó, quanto que tem, entendeu? De água, de coisa. Gente, é assim, é muito simples. Aí é morro, né? Youtuber morre testando panela de pressão. Mentira. Credo. Você tem que ligar isso aqui. Beleza? Beleza. Aí você faz isso aqui, ó. Pronto. Está travado. Tem até o cadeadinho aqui. Beleza. Agora eu vou ligar na tomada. Ah, que legal, ó. Peixe, arroz, carne, arroz integral, legumes, carne, sopa, feijão. Então, acho que tem que ser nesse sentido, né, amor? Não, é aqui, meu. Feijão. Beleza. É isso. E agora? Tem que apertar algum botão? Ah, aqui? Será? O que é isso? Não, aqui ele está travado. Aqui ele está... Pressão destravada, estão vendo? Ó, pressão travada. Eu acho que tem que deixar travado, né? Não, travado é para o outro lado. Você viu aí no manual, né? É, ele não trava, né? É, ele é mole mesmo, eu acho. Então, aqui, deixa eu... Aqui ele está aberto. E aqui, travado. Que ele tem um... Cadeado. Cadeadinho. Beleza, mas, ó, está na tomada ligado. Tá. A gente vai girar aqui para colocar o feijão. Mas ele não liga. Tem feijão, beleza. Não está ligando? Deixa eu ver se tem algum botão. Acho que eu não liguei aqui, ó. Direito. Nossa, quase amassei a panela, velho. Ah, aqui, ó. Está ligado, amor? Está em aquecimento. Daí, eu acho que é isso. Você, tipo, planeja para o que você quer fazer e tem que deixar. E, meu, ó, tem até músculo aqui. Nossa. Sabe o que eu recebi de uma seguidora? Um direct. Eu amo que vocês são super participativas, assim. Ela falou, assim, que é a melhor coisa, porque ela faz arroz, tipo, em 12 minutos. Ela bota lá. E deixa fazendo, vai fazer as coisas de casa. Faz peixe, várias coisas. Então, eu estou louca para fazer. E, gente, ó. Enquanto isso, eu vou preparar o meu suquinho de caju. Se você não assistiu no YouTube, eu e o Bob, a gente experimentou. Não, não, não. Várias sutras que a gente nunca comeu na vida. Está no canal principal. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Então, é isso. Vou deixar aqui aquecendo. Agora são 8h16 da noite. Vamos ver quanto tempo fica pronto esse feijão e se essa planela vai explodir ou não, né, galera? Você acha que vai explodir, Bob? Sim. Vai, cara. Aproveitar enquanto o feijão faz, eu vou dar uma dica para vocês de um outro produto. Vou bater um suco aqui de caju. Botei três cajus aqui. Aí, eu vou botar um litro de água da torneira mesmo. Menos de um litro, né? Porque senão eu não vou conseguir bater aqui. Eu vou usar esse mixer que também é da Mondial. Parece até que a gente está sendo patrônico. Ah, não. Eu ia falar Mondial. É porque ela é multilaser. Ó. E ele é muito bom, gente. Vamos bater vitamina com ele. Aí você encaixa a peça aqui, ó. Só vou precisar... Ah, tem para tomar. Que ótimo. E pronto, ó. Vou bater o suquinho. Tcharam! Ó, e só essa parte aqui você lava. Suco pronto, gente. Agora eu vou botar numa jarra com açúcar e gelo. Esse mixer aqui eu paguei R$89,00. E foi uma das melhores compras, assim, para casa que eu já fiz. Porque ele é muito prático. Muito prático. Para quem não gosta de ficar fazendo sujeira, quer fazer alguma coisa rápida, não precisa de liquidificador. Olha só. Demorou 40 minutos para fazer. Ele vai girando, girando. Está vendo esses números aqui? São... É o tempo. Daí ele vai girando, girando. Aí ele vem para essa luzinha aqui que ele mantém a comida aquecida. O que a gente vai fazer? Para poder tirar o feijão, você tem que girar esse negócio aqui até aqui para sair a pressão. Calma aí que agora, minha filha, vai ser com a faquinha mesmo, que eu não quero... Ó. Pronto. Deixar encostado aqui. Que a pressão vai saindo. Ó, a pressão já saiu toda, está vendo? Deixa eu pôr... Ó, aqui ele aquece, mas você consegue encostar de boa. Aqui você não consegue encostar não, fica muito quente. Mas ele tem umas alças de plástico. Vamos abrir? Nossa, gente, olha que louco. Ele não fez um barulho enquanto cozinhava o feijão. O que eu vou fazer? Deixa eu ver. Será que ficou bom? Ficou bom. Mas tá sem tempero, sem medo nenhum. Eu vou temperar para a gente ver. Para a gente ver o quê? Ver o temperado, né, mãe? Eu não botei tempero, gente, porque a real é que eu não sabia se podia botar tempero direto, mas eu acho que pode. Você frita o alho, joga, depois joga o feijão ali, cozinha temperado. Mas, gente, tipo assim, ele não faz nenhum barulho enquanto tá cozinhando, nem parece que você tá fazendo comida, o que já é muito bom, não tem aquele barulho da panela de pressão. A pressão sai muito rápido, você deixa o seu timer aqui, depois que a comida termina, ele deixa aquecido. Sua comida vai ficar quentinha, você vem, tira a pressão e já era, meu amor. Tá pronto. Só temperar agora e ser feliz. Nosso teste com feijão deu, Bob, filma aqui, Bob, deu certo. Eu vou fazer outras receitas depois, me siga lá no Instagram, curta esse vídeo, compartilha, seja feliz. Muito obrigada por participar da minha vida. Um beijo, lindinho do coração de vocês e até mais.